Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje pessoal teremos mais em PixInsight, PixInsight não, AIRAF AIRAF, então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, se você ainda não conhece meu livro, qual telescópio comprar, vai estar na descrição do vídeo, o site da editora e o site da Amazon lembrando pessoal, esses vídeos de PixInsight são mais direcionados para o pessoal que utiliza ele qualquer um pode assistir é claro, mas esse é mais dedicado para quem está aprendendo e testando as coisas junto comigo, então a gente vai testando aos poucos, cada passo e vai aprendendo um pouco a pouco do AIRAF o diferencial do vídeo de hoje, o vídeo anterior deu mais de uma hora a gente não vai fazer tudo que tem no vídeo anterior, rever tudo a gente só vai rever o início o início mas como Vitor, o que a gente vai fazer hoje no vídeo hoje a gente vai fazer um manual de instruções isso mesmo, a gente vai começar a escrever um manual de AIRAF ó Vitor, como vai fazer isso? simples, a gente vai seguir aqueles mesmos comandos do vídeo anterior do início do vídeo anterior e do final também, porque a gente repetiu e aí a gente vai fazer mais vezes e deixar tudo escrito para que depois a gente possa recordar com mais facilidade então bora abrir aqui nossa pasta atividade aqui já está resetada completamente a original é a backup tem aqui o exercise e aqui tem uma atividade que é o que a gente vai utilizar perfeito a gente vai abrir aqui no docs e abrir o intro o intro txt deixa eu ver deixa eu ver se dá para ficar dois deixa eu baixar aqui dois de textos de texto parece que não pode deixa eu abrir de novo intro txt não foi não foi deixa eu então ver agora o backup docs o docs aqui está funcionando então eu vou resetar tudo de novo vou deletar essa atividade deletar que parece que não está certa vou no backup selecionar todos ctrl c vem aqui em atividade ctrl v pronto agora eu vou no docs clico no intro pronto agora abaixo aqui abaixo aqui e abro introdução não pode pessoal não pode ser o mesmo mas normal a gente pode criar um novo arquivo novo no nova cadê o LibreOffice a gente vai abrir um LibreOffice a gente vai abrir um pronto agora eu vou salvar como salvar fechar salvar salvar como aqui salvar como vou colocar a pasta pessoal salvar pasta pessoal deixa eu ver se salvou mesmo eu vou colocar o nome salvar como eu vou colocar a iraf iraf salvar tem que ser outro nome iraf já tem salvar como iraf rascunhos iraf rascunhos saiu maiúsculo mas tudo bem vou fechar aqui abrir a pasta home aqui abrir a pasta home e tem vai ter lá lá embaixo o iraf rascunhos vou deletar essa esse sem título abrir o iraf rascunhos perfeito agora eu tenho aqui o intro vou abrir o intro que a gente vai utilizar perfeito a gente abriu o intro agora a gente vai abrir primeiro o DS9 abrir o DS9 agora o iraf pronto pronto agora bora ver aqui esse projeto inclui resultados a a recebidos pelo iraf 64 o projeto iraf 64 em 2006 até 2009 dirigido por shisato yamushi bem vindo ao iraf para listar os comandos é a disponíveis e de escreva interrogação ou duas vezes interrogação para ter informações detalhadas sobre o comando coque help e o comando entre esses essas chaves aqui alguma coisa assim para rodar o comando ou fazer o load é carregar o pacote diga fale o seu nome diga 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 buy para sair do pacote ou logout para sair do cl visite gif hub para se tiver algum problema um chá interessante a como global login file um arquivo global está disponível nesse site aqui você pode considerar remover ou recolocar o seu próprio login o seu script de login usem eu estou utilizando um login de arroba home vitor.ariff logins.cl os com os seguintes comandos e pacotes estão atualmente definidos eu vou copiar isso tudo ctrl c colocar nosso livrinho não foi eu ver aqui cancelar e não tá indo tá indo deixa eu sair aqui travou tudo pessoal não tá indo deixa eu botar cl ls porque eu queria copiar isso aqui data i ctrl c mas não vai então vou fechar aqui e fechar aqui e não fecha e seria cancelado não vai não vai de jeito nenhum sair 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 não vai sair aqui também e não tá saindo de jeito nenhum deixa eu botar tentar escrever aqui e colocar aqui escape 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 foi ah consegui vou abrir de novo da s9 a gente faz isso a gente vai aprendendo com o tempo pessoal com o tempo a gente vai aprendendo agora o iraf agora o arquivo astro atividade docs intro perfeito bora abrir lá o iraf a gente vai ter aqui a gente bora ler isso aqui de novo bora dar uma interrogação mas aqui tem um comando help bora colocar help primeiro data i o help help cadê aqui data i o e fechando aqui não sei o nome dessa desse desse caractere aqui mandei e não foi deixa eu botar help de novo data i o de novo de novo data i o não vai botar interrogação ctrl c sair da daquilo do help igual eu vou botar uma interrogação e vai me dar isso aqui vou colocar data i o ponto data i o ponto pronto aí nuda no pacote data i o a gente vai ter o bin text export import em x mais r card diamond re block rfits r edit image t2d txt bin w card image w fit x x mais então vou colocar aqui é por exemplo rfits 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 cd 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 esse dataio mas eu quero sair desse dataio cl Bora lá para pasta a atividade intro control l control c agora a gente vem aqui bota cd cd coloca o diretório agora agora a gente bota um ls ls e vai te dizer tudo que tem nesse diretório bota está abrir esses arquivos aqui Bora abrir o m é display display e m010 ponto fixe botar o burfer um ele vai aparecer no 19 apareceu aqui Bora mexer umas coisas 19 é um interessante do DSO vai sair isso aqui cor você coloca ele vai mudando as cores eu gosto muito desse aqui desse daqui pronto e agora Vitor a gente tá dentro do do dataio como como a gente sai desse lugar Bora ver help bota dá um help e não é ls o help o help deu um help aqui o bin text é aquele o já do do dataio depois a gente fecha reabre a gente vê outro texto o help e o bin text que ele é que ele é todos esses daqui que ele deu aqui o bin text ele vai converter um arquivo binário para um arquivo de texto do área interessante pode anotar isso aqui nosso pequeno pequeno livrinho o bin text o primeiro a gente vai vai falar todos os 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 disponíveis data deixa eu ler aqui pacotes 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 aira pacotes aira data e o ponto a imagem e o ponto e o ponto e esse pontinho pessoal aqui tem como se fosse um subdiretório várias coisas dentro desse dataio como a gente viu tá cheio de coisa a mesma coisa nos outros que tiveram um pontinho o que não tiver pontinho é porque não tem mas todos aqui tem pontinho a gente agora é o list 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 lixa list pontinho o bi só o leite obsolete pontinho a pronto pontinho o ti li x utilites pontinho d b ms pontinho a gente vai descobrir tudo de cada um nesse vídeo ainda tem um language nem God pontinho o no a no a o pontinho e o system se tem pontinho pronto Bora salvar isso daqui salvar e salvar pronto agora vou pintar de uma cor diferente deixa eu ver se dá para fazer isso que eu nem sei nunca usei esse 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 aplicativo do Linux atualizar vermelho bora deixar vermelho e dá uns dois espaços os dois espaços os dois espaços os dois espaços os dois espaços show de bola bora salvar aqui e pronto agora a gente vai ver o uso do data Rio data Rio eu vou descrever aqui primeiro vamos e chove aqui o que a gente fez para abrir o data aí o o a reo a chefei não não foi isso data aí o RFI é um interessante a gente deu um data Rio Rfeits Não sei o que a gente Fazia isso aqui, pessoal A gente deu Data eu Abrir Vamos abrir um pacote Vamos abrir os pacotes Pacotes E dar Um help Dar um help Cadê aqui? Interrogação Vamos dar Um interrogação E logo Depois Um help Pronto Vou dar um espaço aqui Vou salvar isso E bora começar com o Data eu O Data eu tem várias coisas aqui Vamos começar com Deixa eu deixar Preto De novo a letra Pronto O BIM TXT BIM BIM TXT BIM TXT BIM Não é maiúsculo BIM TXT BIM 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 TXT BIM Deixa ele ficar maiúsculo mesmo BIM TXT Converter Converter Um Saiu da posição? Converter Um arquivo Binário Binário Está errado aqui? A gente não vai se preocupar muito com o erro de digitação Depois eu corrijo tudo Converter um arquivo binário para um arquivo de texto do iRuf. Pronto. Agora o segundo. Export. Deixa eu botar aqui preto. Preto, export, converter, converter, imagens, imagens do iRuf, do iRuf, converter imagens do iRuf para outro formato. Para outro formato. E é lógico, você vai exportar, vai exportar em outro formato. Deixa eu salvar aqui. Pronto, agora é o import. O import. Já fez o export, agora é o import. 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 Converter. Converter outro formato para uma imagem do iRuf. Isso pode ser muito útil, pessoal. Deixa eu dar um ponto. Não vou dar ponto no final, não. Isso pode ser muito útil. Não sei se funciona, por exemplo, com o jpeg, tif, arquivos que não são aquele ponto img ou ponto fit ou fit. A gente já deu import. Agora o imexamise. Emitexamise. 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 De um tipo magnético Deixa eu ver se é essa tradução mesmo Examinar a estrutura Do De uma De uma De uma Fita magnética Deixa eu ver se é isso mesmo Em mix a mais Examinar a estrutura De Uma Tape vai ser como se fosse Fita Uma fita magnética É deve ser isso Vou pulsar Pular pro próximo Deixa eu salvar aqui Em mix a mais Agora R card mais R Car De Mês R card mês Pronto Converter 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 Um arquivo De Card mês Card Mês Card Mês Para Um Arquivo De texto Interessante Card mês Agora Red Bloc Red Bloc Red Bloc Deixa eu botar junto aqui Red Bloc Cadê? Red Bloc Dá um tracinho Red Bloc Copie Um Arquivo Binário Copiar Um Arquivo Binário Como Como Opcionalmente Opcionalmente Fazendo Fazendo Red Bloc 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 Opcionalmente Binário Magnética Eu acho que Corrigiu Todos os erros Fazendo Red Bloc Deixa eu Salvar Salvei Aqui Agora O próximo A gente já Fez O Red Bloc Agora O R Fits Por que A gente Tá Fazendo Isso Pessoal Pra A gente Aprender Aos Poucos Todos Os Comandos E Ter Mais Facilmente Um Como Se Fosse Uma Referência Que Esse Texto Que A gente Tá Escrevendo É Como Se Fosse Uma Referência E Os Vídeos De A Era São Geralmente São Muito Longos Então É Normal Esse Vídeo Dá Tem Uns 20 30 40 Uma Hora Então Normal A gente Vai Próximo Já Vez O Red Bloc Agora R Fits R Fits Bora Ver O Que Ele Faz Converter Uma Imagem Fits Converter Uma Imagem Fits Cortou Aqui Imagem Fits Converter Uma Imagem Fits Em Em Uma Lista De Imagens Do Airaf Do Airaf Deixa eu ver se escreveu É Tá Certo Bora Pro Próximo Já Fizemos O R Fits Agora R Text Image R Text R Text R Text Fits R T E X T E M A G Tracinho R Fits R Text Image Converter Arquivos De Text Converter Arquivos De Text Em Converter Qual é Isso Aqui R Text Image Converter Arquivos De Text Para Imagens Do Airaf Para Imagens Do Airaf Agora T2D 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 Fast Tape To Disque Copy Eu não sei a tradução Isso Não Fita Rápida Bora Deixa eu ver Aqui Rapidão Vou ver Aqui no Tradutor Tradutor Abri Aqui O Tradutor Bora Colocar Fast Fast Tape Fast Tape To Disque To Disque To Disque Copy Copy Coloquei Aqui No Tradutor Fita Rápida Fazer Cópia Rápida Deve Ser Isso Fazer Cópia Rápida Fazer Cópia Rápida Do Arquivo Deve ser isso Fazer cópia rápida Do arquivo Deixa eu fechar Esse Tradutor Fechei Agora o próximo TXT BIM TXT BIM TXT BIM Converter Converter Um arquivo De texto Do IRF Converter O Arquivo De texto Do IRF Para um arquivo Binário Para Para Um Arquivo Binário Deixa eu ver se eu copia Binário Arquivo Arquivo Binário Bora salvar E bora pro próximo A gente está no TXT BIM Agora é o WCard Image WCard Image WCard Image Ah isso é interessante Converter Arquivos De texto Converter Arquivos De texto Em Para Arquivos No formato Card Image Card Image Deixa eu ver se está salvo Certo No tipo Do formato Card Image Show de bola Agora o penúltimo O WFITS 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 Converter Converter Uma lista De imagens IREF Uma lista De imagens Do IREF Para Imagens De arquivo FITS Para Arquivo Arquivo De imagem FITS Show de bola Agora eu vou ver se está certo Tudo certinho Está tudo certinho Se tiver algum erro A gente corrige depois Porque aqui é bem rápido mesmo Agora o WTXT Image Último Do Data Eo Esse aqui é interessante WTXT Image Espaço Tracinho Espaço Converter Uma imagem IREF Converter Um Arquivo De Imagem IREF Para Um Arquivo De Texto Show de bola Pode salvar Salvar E agora a gente vai fechar Tudo Fechamos o Ó tem outro aqui aberto Então bora fazer com esse mesmo Vou fechar e abrir Pode estar errado Deixa eu fechar aqui também É Abrir Tem que abrir primeiro O DS9 Como a gente já sabe Abrir o DS9 Agora abre o IREF Perfeito Perfeito Vou abrir aqui a parte de texto Pronto Aqui ele me falou Eu não me lembro o que eu fiz no outra vez Aqui ele diz que está usando o global Eu quero abrir o Images Images Bora Aqui ele fala Bem vindos ao IREF Para listar os comandos disponíveis Clique Interrogação Ou duas vezes Interrogação Deixa eu ver Help Não vou digitar direto o Images IMAG Images Aí entrou Deu certo pessoal Deu certo Então é Deixa eu copiar lá no Na parte de texto Vamos abrir O pacote Chamando Chamando O seu nome É X O seu nome É X É Data Data Io E agora A gente vai dar uma interrogação E vai nos dar Que tem vários Vários Sub Itens aqui A gente dá uma interrogação E te deu os mesmos E logo depois Então a gente apaga isso aqui Coloca E E logo depois Um help Bora salvar Bora dar um help aqui Help Help E aí falo mais sobre as informações Interessante Interessante Lembrando pessoal Lembrando O IEM Cords Nesse vídeo A gente vai fazer a primeira camada Primeira camada Mas Percebam O IEM Cords O IEM Filter IEM Fit IEM OGM IEM MyMatch IEM Tio TV Todos Têm o pontinho Todos Têm o pontinho E não percebi Se no outro No Data Io Esse daqui Também Têm o pontinho Se tiver A gente Em outro vídeo Vai fazer Este Outra camada De detalhes De arquivo Que a gente quer Catalogar Tudo Tudo Todos os pacotes Disponíveis E isso pode demorar Um pouco Então a gente vai mexer Hoje Só aquele Com o Data Io E agora Com o Images Mas No futuro Cada um Desses Se tiver O pontinho A gente vai detalhar A mais A fundo Então Hoje A gente vai Utilizar O Images Já utilizou Data Io Agora Images Pronto Vou dar Um espaço Aqui Outro espaço Aqui Salvar Salvar Agora A gente vai Abrir O Data Image Agora Images Pronto Pronto Primeiro O Im Chords Im Im Vou dar Um aviso Aqui Aviso Tudo Minúsculo Minúsculo Aviso Tudo Tudo Minúsculo Tudo Vai ser Minúsculo Aqui Im Cords Deve ser Alguma coisa De coordenada Im Cords Im Cords Pacote Pacote É um pacote Por isso Que tem mais Dentro dele De coordenadas Da imagem Tá Imagem Não De imagem Im Filter Uma coisa De filtro Pacote De filtros Filtros De imagem Infit Infit Pacote De É tudo pacote O que significa Fitting Deixa eu pegar Novamente O dicionário Eu não tô Com o dicionário No Linux Tô no Célular É Qual aqui? Fitting F I TT ING Apropriado Não Entendi É Pacote Próprio Da imagem Pacote De imagem Só De imagem Pacote De imagem Imfit Im 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 G O O M Traço Ctrl V Pacote De Mais Pacote De transformação Transformação Geométrica De imagem Deixa eu ver aqui Tá errado Transformação Geométrica Bora salvar Agora o outro IM Match IM Match Contro V Eu copiei o pacote De Que todos são pacote De Imagem Geométrica De combinação Combinação E E Match Image Match Combining Pacote De combinação E Correspondência Cor Res Respondência Correspondência Correspondência Pronto Eu acho que é isso Bora salvar IM Match IM Tio IM Útil IM Útil Ctrl V Pacote De Utilidades Para A Imagem E E E emitiu Agora o final Que é o TV TV Espaço Ficou maiúsculo TV Espaço É minúsculo Mas vou ter aquele aviso Que tudo é minúsculo TV Ctrl V Pacote de Utilitários De Display De imagem Utilitários De Display De Imagens Utilitários De display De imagens Salvar Aqui A gente Vou ver Só agora É voltar Para o Outro Que a gente Estava vendo Que é o Data E Fechar aqui Tudo O O 19 Não vou fechar Eu acho que não Precisa não Pronto Aqui eu vou botar O data Data E Data E Vou dar um Play E percebam Não tem Os pontinhos Por isso que naquela Hora eu não percebi Porque ele não Realmente Não tem Os pontinhos São já Finais Percebam Que o Outro O Images Ele tem É o Outro pacote Dentro desse Pacote maior É como se fosse Um pacote Que reúne Vários pacotes Diferentes Aí tem Todos Estes aqui São pacotes Vou deixar Um ponto Aqui Só para Mostrar Que são pacotes Eu vou colocar Em todos Os pontos E no Outro Eu não vou Colocar Porque não Precisa Não Precisa Deixa eu Botar Um ponto Pronto Pronto Agora a gente Vai saber Que isso Aqui São pacotes Dentro De um pacote Vou Pular Aqui Essa Linha Aqui Eu vou Pular Uma Também Duas Na verdade Duas Que a gente Vai colocar No próximo Vídeo No próximo Vídeo E esse Aqui Também Duas Pulando Duas Vezes Agora Eu vou Salvar Isso Aqui Salvar Vou Fechar O DS9 Vou Fechar Esse Aqui Vou Fechar Esse Aqui Também Eu vou Fechar Esse Também Tudo Fechar Tudo Bora Abrir Aqui a Pasta Victor Astro E A gente Vai Ter Aqui Embaixo Na Pasta Não No Anterior Esse Aqui O Air Rascunhos Bora Ver Se Ele Salvou Mesmo Salvou Certinho E No Próximo Vídeo A gente Vai Completar Mais Esta Esta Esses Pacotes Do Air E Vamos Mexer Mais Neles Deixa Eu Copiar Aqui C C C C Fechar Aqui Fechar Fechar Abrir Esse Air Instruções E Botão Control V Como Assim Victor Pra Que Isso Pra A gente Ter Salvo Em Dois Arquivos Diferentes Dois Arquivos Diferentes Vou Clicar Aqui Em Salvar Aqui Eu Vou Colocar Control C Control V Aqui Eu Vou Colocar A 2 2 Esse Aqui O Air F Instruções 1 O 2 A gente Vai Fazer Saiu Aqui Renomear Control C Cancelar Renomear Air Air Instruções 1 Apertar Ok Pronto E é isso Pessoal Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Já Deixe Seu Gostei Se inscreva No Seguro No Canal Clique No Sininho Pra Receber A Notificação E Esse Vídeo É Mais Focado Pra Quem Tá Utilizando Junto Comigo O Air Af Pra A gente Aprender Várias Coisas Diferentes E É Interessante Que Você Tente No Seu Contador Fazer Os Mesmos Passos Que Eu Estou Fazendo E Essa Questão Dos Pacotes É Legal Prestar Atenção Que Alguns Pacotes Desses São Muito Importantes Se Você Ainda Não Conhece O Meu Livro Qual Telescope Comprar Eu Vou Estar Na Descrição Do Vídeo O Site Da Editora E O Site Da Amazon O Você Pode